Se numa avenida cabem carros, pedestres e toda a pressa da cidade, é justo que caibam nela também um homem, uma mulher e toda a felicidade do mundo. São Paulo, Carla, virou cenário de romance. Cenário de fotos lindíssimas de casamento, Ana. Imagine, esses noivos urbanos procuram exatamente os pontos mais característicos da cidade. O resultado é um belo final, ou início, para a história de amor. Histórias que a Neide Duarte conta agora pra gente. Uma limusine do tamanho de dois carros e meio estaciona em plena Avenida Paulista. A limusine, assim como a avenida, são apenas cenários de um romance. As cenas do casamento de Tatiana e Paulo Roberto. Os gestos são tradicionais. A diferença é o beijo ao som de um ônibus que passa. Fotos inesquecíveis com um fundo musical inusitado. O barulho dos motoristas não é irritação pelo congestionamento, mas um desejo de felicidade para os recém-casados. Nilson Versat, o fotógrafo, se acostumou a incluir no álbum de casamento fotos dos noivos pelos pontos turísticos da cidade. Na ponte estalhada, no parque Ibirapuera, na Estação da Luz, no Teatro Municipal. Eles acham um transado diferente, bacana, uma homenagem a São Paulo, né, que é a nossa cidade e tudo. E tem, tem, tem ficado bem bonito. As fotos ficam lindas, né, no São Paulo é maravilhoso. Thaís e Rodrigo, assim que saíram da igreja e entraram na limusine, foram direto para o centro da cidade, até o viaduto do chá. Por que que vocês resolveram tirar foto no centro da cidade? A arquitetura do centro de São Paulo é muito bonita, né. Também é muito bacana, né, você dividir esse momento com pessoas que você não conhece, mas que estão ali batendo palma, que estão ali festejando com você. Foi um momento engraçado, diferente, né, um momento bacana. Cada um quer uma paisagem para guardar de lembrança do dia do casamento. Simone e Ricardo se casaram numa cerimônia budista. Tomaram saquê como manda a tradição. E como cenário para a data tão importante, escolheram na cidade o pedaço mais parecido com a história dos seus ancestrais. O bairro da Liberdade. Foi mudar o cenário, não ficar num lugar fechado, né. E a gente quis, então escolhemos esse bairro que tem a nossa cara e acho que tem a ver, assim, né, para a gente guardar depois uma foto que lembre um pouco desse momento especial e da nossa cultura. E depois que o grande dia passa, muitos casais estão adotando uma outra moda. Tirar fotos destruindo o vestido de noiva. Se chama Trash the Dress, ou transformar o vestido em lixo depois de entrar vestida no chuveiro, pular na piscina, rolar na areia da praia. Mas dessa, eu não gostei não, Renato. Eu sou do tempo em que se guardava parte do vestido para filha, se casar no futuro. E que os noivos ficavam com bastante paciência, esperando que a noiva fotografasse o vestido de todas as formas. Agora nós vimos aí com belas ideias de cenário, aí na reportagem. Agora até porque destruir o vestido. O centro de São Paulo é esse espetáculo, né. Pois é, agora como você disse, Carla, essa prática aí de destruir o vestido atrapalha um pouco a ida para a festa, né. Porque a noiva vai chegar na festa toda rasgada, suja de areia. Não, Ana Luísa, mas é feito no dia seguinte. Ah, bom. No dia seguinte da festa. Aí vale a pena. Não, Ana Luísa.